O inimigo com o braço forte levantou o seu ungido Senhor é Deus, poderoso na batalha Sua palavra se cumpre e nunca falha Não conhece a derrota, ele é invencível Não há barreira, o Deus não impossível Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus O Senhor é Deus, poderoso na batalha Sua palavra se cumpre e nunca falha Livrou seu povo das mãos do inimigo Com o braço forte levantou o seu ungido O Senhor é Deus, poderoso na batalha Sua palavra se cumpre e nunca falha Não conhece a derrota, ele é invencível Não há barreiras, o Deus não impossível Deus, poderoso Deus, poderoso Deus Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus Com Ele não temerei, pois Ele luta por mim O inimigo vencido está, vencido está, vencido está Deus, vencido está, vencido está Deus, poderoso Deus, poderoso Deus Deus, poderoso Deus Deus, poderoso Deus Eu quero ouvir sua igreja, eu declaro e vamos lá Deus poderoso Poderoso Deus Nosso Deus é poderoso Aleluia Mas vamos lá, igreja, diga Deus poderoso Poderoso Deus Deus poderoso Deus Então adore o poderoso Deus Deus poderoso Deus Poderoso Deus Aleluia 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 Eu amo o Senhor Diga eu te amo Senhor E eu quero te adorar De todo o meu coração Receba Jesus o meu louvor e a minha adoração Amo o Senhor Vamos adorá-lo Amo o Senhor Amo o Senhor Meu Salvador Meu Salvador Anelo Telo Vem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Amo o Senhor Aquele que busca a sua face Que quer Viver para ti Viver para ti Pensar só em ti Romper com as barreiras do mundo Ou aqui Voar com o Pai Nas asas da fé Em seu revestido de glória e poder Amo o Senhor Aleluia Aleluia Te amamos Senhor Declare no início Igreja Amo o Senhor Amo o Senhor Meu Salvador Anelo Telo Bem junto a mim Minha esperança é Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca a sua face Que quer Eu quero sim Eu quero muito Viver para ti Pensar só em ti Romper com as barreiras do mundo Aqui Voar com o Pai Nas asas da fé Em seu revestido de glória e poder Viver para ti Pensar só em ti Romper com as barreiras do mundo Aqui Voar com o Pai Nas asas da fé Em seu revestido de glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor E Jesus Aleluia Aleluia Jesus Amo o Senhor Amar com o Senhor Amo o Senhor Amo o Senhor Amar com o Pai Mesmo Amar com o Senhor Em seu revestido de glória e poder Amo o Senhor E vir para Ti, pensar, amo o Senhor Amo o Senhor, nas asas da paz Amo o Senhor, venha o Senhor, venha o Senhor E vir para Ti, amor, venha o Senhor Amo o Senhor, amamos a Ti, Jesus Amo o Senhor, venha o Senhor, venha o Senhor E venha o Senhor, venha o Senhor Amo o Senhor, venha o Senhor Amamos a Ti, amamos a Ti Levante suas mãos e diga, Senhor, eu te amo, eu te amo Eu te amo, meu Senhor Amamos a Ti de todo nosso coração Aleluia Amém 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 Ele tem o melhor pra você, toma posse disso, em nome de Jesus, aleluias. Quando eu acho que entendi o teu jeito de agir, Quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez, E fazes entender quão limitado sou, me mostrando que tu és, O Deus que surpreende, que me ensina sempre, Que eu preciso confiar, mesmo sem compreender, O Deus que surpreende. Um dia após o outro, me faz só virar pra mim, Inédito outra vez. Quando eu acho que entendi o teu jeito de agir, Quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez, Me fazes entender quão limitado sou, me mostrando que tu és, O Deus que surpreende, que me ensina sempre, Que eu preciso confiar, mesmo sem compreender, O Deus que surpreende. Um dia após o outro, me faz o sol brilhar pra mim, Inédito outra vez. Fazes entender quão limitado sou, me mostrando que tu és, Faz me falecer, o teu querer, Pois tudo que eu preciso está em ti, O Deus que surpreende, que me ensina sempre, Que eu preciso confiar, mesmo sem compreender, O Deus que surpreende. Um dia após o outro, me faz o sol brilhar pra mim, Inédito outra vez. O Deus que surpreende. O Deus que surpreende. Um dia após o outro, me faz o sol brilhar pra mim, Inédito outra vez. O Deus que surpreende. O Deus que surpreende. O Deus que surpreende. O Deus que surpreende. Deus está no controle. Deus está no controle. Aleluia! Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Boa noite povo de Deus! Boa noite Igreja de Jesus! Paz seja com todos! Amém? Quem recebe a Paz do Senhor Jesus diga amém. Que o Espírito Santo nesta noite, nos abençoe poderosamente, Que Ele nos surpreenda, em nome do Senhor Jesus. Você que trouxe a Bíblia Sagrada por favor, Pegue a e suas mãos, Deixa eu semear o teu coração, com as Sagradas Escrituras. Porque Dela procede vida Vida com plenitude Vida com tamanha abundância Abra sua Bíblia no livro do profeta Naum Livro do profeta Naum Capítulo de número 2 Livro do profeta Naum Naum, capítulo de número 2 Está antes, depois de Miquéias Antes de Abacuque, Mateus, Malaquias, Abacuque, Zacarias Aí vem o livro do profeta Naum Quem achou, diga amém Nós vamos poder acompanhar aqui, Diácono Silvio Naum, capítulo 2, só o versículo primeiro Nós vamos refletir nesse texto Em algumas traduções está sim O destruidor, aqui está o destruidor Subiu contra ti Na minha tradução, João Ferreira Está escrito assim, o destruidor Está já diante de ti Guarda tu A fortaleza Observa o caminho Ali está vigia Fortalece Fortalece Os lombos E aqui está, esforça os lombos E fortalece muito o teu poder E aqui está, reforça muito o seu poder Diga amém Repita comigo toda a igreja O destruidor Está já diante de ti Guarda tu A fortaleza Observa O caminho Esforça os lombos E fortalece Muito o teu poder Amém Vamos dar uma linda salva de palmas Para a palavra de Deus Para a Sagrada Escritura Enquanto você aplaude Diga glória a Deus Diga glória a Jesus Diga Senhor Surpreende-nos nesta noite Com teus milagres Com seus prodígios e maravilhas Senhor Jesus Abençoe tua igreja Abençoe teu povo Usa a boca do pregador Como instrumento em tuas mãos Para a glória do teu nome Eu peço Que eu seja um instrumento Para edificar cada vida Aqui neste lugar É o que eu te peço Em nome de Jesus E te agradeço Diga amém Jesus Pode tomar o seu assento Pode se acomodar Em nome do Senhor Jesus Cristo Glória a Deus Por volta de 630 a.C. Nínive foi alvo Dessa profecia eminente Sua destruição E Naum foi um profeta Levantado por Deus A Bíblia fala muito pouco A respeito desse profeta Em termos de genealogia Ou biografia Mas foi um profeta Que profetizou Por volta de 612 Antes da queda Das muralhas de Nínive E A Bíblia Sagrada A Palavra de Deus Ela nos fala Que a profecia Que partiu Do ministério Desse pequeno profeta Não porque ele era Pequeno em estatura Mas Porque os livros E sua composição São inferior Com relação aos demais Outros livros Foi uma profecia Que trouxe uma destruição Sobre a cidade de Nínive Que andava Em extrema iniquidade Precado Promiscuidade Em dissoluções Nínive E mostrada pelo nosso irmão Está dizendo Que ele subiu Mas o original Afirma que ele já estava Já diante dos muros Para iniciar a destruição Então Quando Naum Inspirado por Deus Profetiza Que a destruição eminente Inevitável Viria sobre Nínive Naum Inspirado por Deus Movido pela misericórdia Do Altíssimo Instrui Recomenda Os Nínive A tomar quatro posições A se posicionar Diante Da fatalidade Que estava vindo Do inevitável Quadro de destruição Que estava eminentemente Chegando Na bondade E na misericórdia De Deus Naum Ainda inspirado por Deus Passa quatro recomendações Quatro orientações Para que Nínive Pudesse lidar Saber lidar Com esse episódio inevitável Então ele diz Guarda Tu a fortaleza Observa o caminho Esforça os lombos E fortalece muito O teu poder Porque o destruidor Já está diante De ti O destruidor Sobe Contra vocês Então agora É necessário Que vocês Guardem a fortaleza Que vocês Se virem Para poder Estruturar os muros Que cercam a cidade É fundamental Agora que haja Um esforço Um empenho De todos De todos aqui Moradores De Nínive Que vocês Observem o caminho E fortaleçam Fortaleçam Muito o seu poder Essas quatro Recomendações Que Deus Que Deus Inspirando Versículo 10 Versículo 10 Versículo 10 Pelo nosso Senhor Jesus Cristo Ele foi citado Com três características Quais são? Matar Roubar Destruidor Destruir É a especialidade Do diabo Que diga-se de passagem Não é um ser folclórico Que não é um ser Mitológico Não é uma história Ou conto De mentes Sabe? Esquizofrênica O diabo É um ser real Dotado De ira De ódio Sua maior queixa Contra Deus É o fato de Deus Ter pego do pó Do pó da terra E ter feito um homem Segundo sua imagem E sua semelhança Soprado em sua narina E colocou esse ser O homo sapien Para poder Dominar Administrar a terra Isso indignia o diabo Porque quando ele foi expulso do céu E Deus iniciou Uma obra na terra Que era sem forma E vazia E só o espírito de Deus Pairava sobre ela E Deus começou Haja luz Haja isso Faça isso O diabo acreditava Que Deus Lhe daria mais uma chance Porque Lúcifer Sabia das virtudes E dos atributos Do Altíssimo Dos quais eu destaco A misericórdia E ele então imaginou E o pó Pegou do pó Fez um boneco Sobrou Deu vida E disse É tudo teu O diabo Ficou indignado Pó Reinando sobre mim Pó Tendo mais autoridade Do que eu Pó Levando status E honra Então o diabo Não suporta Essa criação A criatura Que o diabo Mais odeia É o homem E tudo que ele Puder fazer Para destruir Ele vai fazer Porque destruição É sua especialidade E numa metáfora Naum Quando dá Recomendações Inspiradas por Deus Para aquele povo É o mesmo Deus Que não mudou Dando-nos Nesta noite As mesmas instruções Porque o nosso adversário O diabo Que tem por característica A destruição Ele também já está Diante de cada um de nós A Bíblia diz Que o anjo do Senhor Acampa-se ao redor Mas Ao derredor Está o diabo Cirandando Rugindo como um Leão Primeira de Pedro Capítulo 5 Versículo 7 Em diante Procurando alguém Para poder tragar Olha a estratégia Que o diabo faz Semelhante ao leão Fica rugindo Uuuu Uuuu Para criar pânico Na presa E a presa Desmorteada Na hora que ela vai correr As leoas Ou seja Os demônios Avançam Mas quem dá a primeira Bocanhada Sempre é o leão Quem está entendendo Diga-se e seja Para quem tem Animal Planet Na sua casa Sabe o que eu estou falando Já deve ter assistido Não é o leão Que ataca a sua presa Ele dá ordem Às leoas Não é Lúcifer Que se manifesta Nas igrejas São demônios Quem está entendendo Diga-se e seja O desfecho A primeira Bocanhada É luz Para quem vai dar Ele quer levar O homem Para o inferno Então é meta Do diabo Destruir E o diabo Não vai se levantar Como muitas pessoas Acreditam Não O diabo Vai se levantar Contra a minha vida O diabo Está se levantando Está nada Ele já está Diante de ti E qual é a recomendação Primeiro Guarda tu A fortaleza Detalhe Não diz assim Guarda a fortaleza Diz assim Guarda tu É com você Que Deus está falando Aqui Essa fortaleza Da qual Naum faz menção Traduzindo Para esta reunião Para este culto É a sua vida É o teu corpo É a sua casa É a sua família É o seu matrimônio Guarda tu Não está dizendo Guarda a fortaleza Guarda teu matrimônio Guarda a sua família Guarda tu É você Ah pastor Essa mensagem Meu marido tinha que estar aqui Não É você Essa mensagem Minha esposa tinha que estar aqui Para ouvir Não Guarda tu É com você Que Deus está falando Você tem que guardar Esse corpo Que é templo do Espírito Santo Você tem que zelar Pelo seu matrimônio Você tem que guardar Na sua casa Porque O destruidor Não vai se levantar Ele já está de pé E ele vai vir para cima Quero Oc знаешь gentile Pesco Pesco Obrigado. 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 Glória a Deus. Ei, ei, som. Deus que surpreende. Queridos, espera aí, espera aí. Antes de sairmos de casa, era mais ou menos umas sete e vinte e cinco, seis e vinte e cinco. E a gente acompanhou lá e tava seiscentos e poucos votos. E eu falei assim, ai, eu não acredito, Jesus. Aí eu desci e ele falou, Nana, o Deus que surpreende e que me ensina sempre. Eu falei, amém, vamos confiar. Quem eu preciso confiar? Meu celular não para. A minha querida amiga, pastora Leda, foi a primeira. Parabéns, Lu. Seu marido conseguiu. O vereador em Itabuão. Para a glória de Deus. E detalhe. Glória a Deus. Detalhe. Deus que surpreende. É aí. Um detalhe. Um detalhe. Faltava apenas quatro por cento das urnas sem apuradas. Ele tava em décimo oitavo. Quando bateu cem por cento, o marido da minha amiga falou, vem aqui correndo. O pastor assumiu a última cadeira. Décimo terceiro. Para a glória de Deus. Obrigado, Senhor. Deus que surpreende. Deus que surpreende. Deus que surpreende. Ele seja a diferença do Senhor. Aleluia, aleluia. Deus que surpreende. Deus que surpreende. Deus que surpreende. Me ensina sempre. Que eu preciso corrom. Deus que surpreende. Deus que surpreende. Deus que surpreende. Um dia após o outro. E faz o sol brilhar pra mim. E dê de toda vez. Deus que surpreende. Deus que surpreende. Deus que surpreende. Deus. Deus. Deus que surpreende. Deus. Deus que surpreende. Deus. Último boletim. 100%. Você assumiu a décima terceira. Peraí. 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 Sinta um pouquinho, por favor. É nóis, irmã de Milson. Eu quero agradecer a Deus aos irmãos e as irmãs aqui que me ajudaram muito em oração. Vocês não fazem ideia do quanto isso vai ser importante para a minha vida. Vocês não fazem ideia. Me perdoem. Eu acho que eu não vou conseguir conduzir o culto, mas me perdoem. O culto começou. Eu fiz um enorme sacrifício durante esses 90 dias. Só eu sei o que eu passei. Só eu sei o que eu passei. O quanto eu tive que me humilhar para as pessoas, pedindo voto, pedindo ajuda. O quanto eu acreditei nisso. pedi para algumas pessoas acreditarem comigo também. Porque eu sabia que era possível. quando foi cinco horas da tarde, eu joguei os outros impressos que estavam no meu bolso para o alto. Eu disse, agora está nas tuas mãos, Jesus. Eu fui para casa, eu estava fedendo, sem comer. Eu passei mal o dia inteiro. Não estava conseguindo falar direito. A minha esposa sabe como eu não estou bem de saúde. Mas ali, no sacrifício. Falei para ela, falei, vou para o hospital, mas eu tenho que ir para o hospital, meu. Porque não passa essa tosse. Eu estou faltando um ar. Só Deus sabe o quanto eu sofri hoje. Mas eu estava ali, sem nada no estômago. Não conseguia comer, nada. Aí, quando eu cheguei na casa da minha sogra, eu peguei o ônibus. E eu fui, eu falei para Jesus de manhã, eu falei, Jesus, eu quero, eu vou acreditar como o rei de Josafá. O senhor usou tantas pessoas para falar na minha cara, pastor, você já ganhou. Pastor, você já ganhou. Então, está bom. Já que o senhor está usando um monte de gente para falar que eu já consegui voto suficiente para poder entrar, então, eu vou louvar o teu nome, como Josafá mandou louvar o povo de Israel. E eu tentava cantar o dia todo, estava tendo uma dificuldade, mas eu me esforçava, me esforçava, me esforçava, me esforçava. Estava difícil. Mas eu louvei o nome dele. Quando foi mais ou menos uma e pouca da tarde, veio aquele louvor que diz assim, Te louvar, te agradecer, Há tantas formas de expressões para retribuir o amor. Eu estava cantando esse louvor. Eu lembrei dessa irmã aqui, Dona Edna, que Deus te abençoe, eu estava tomando banho, eu pensei na senhora. Eu estava tomando banho, eu falei, puxa, a Dona Edna de manhã disse que fazia tantos anos que não votava. Ela olhou nos meus olhos e disse, é para você, eu vou pegar o meu título que está intacto e vou lá. Dá um voto para o senhor, pastor. Eu não preciso mais votar. Quando eu cheguei na casa da minha sogra, meu irmão me liga dizendo, Eduardo, 49% das urnas já foram apuradas, cara. Acertei só 675 votos. Eu fiz de tudo para a ansiedade não entrar no meu coração. Fiz de tudo, tudo, tudo. Eu tentei disfarçar na presença da minha sogra. Eu acho que até consegui. Mas só Deus sabe como eu estava por dentro. E aí, quando foi falado o nome de um candidato, cujo pai está indeferido, impugnado, meteu a mão nos cofres públicos, empurrando o filho. O filho já estava com mais de 2.300 votos. Basicamente eleito, eu falei, meu Deus do céu. Eu não vou te questionar. Não vou. Ele é filho de um ladrão que está pondo... Mas eu não vou te questionar. Eu estou aqui para ser obediente, submissa a tua vontade, senhor. Eu não vou questionar, não. Mas como está doendo. E eu tentava disfarçar. Eu fiz de tudo. Deus sabe o quanto eu me esforcei. Dentro da minha alma. 49% das lunas apuradas. Aí chegou aquele irmão abençoado. E chegou com o dedinho fazendo assim. Em vez de vitória, dizendo, pastor, o senhor já ganhou. Fui lá para dentro. Na hora do louvor, eu estava inquieto, inquieto. O pessoal louvando aqui. E eu tentando louvar. E eu me esforçando. Eu falei, Jesus, eu quero louvar. Não estou conseguindo, porque eu estou inquieto. E aí, eu não sei, ela me chama. Canta esse louvor. E ele estava no meu coração já, sendo massageado. E esse cabeçudo errou a letra. E todo mundo se tocou. Pensa que essa igreja aqui tem gente boba. Foi ou não foi? Ele não errou? Eu querendo cantar o louvor. Ele estava gostoso. E esse cabeçudo me erra. Mas tudo bem. Quando eu comecei a pregar, irmãos. Eu descansei e falei. No meu espírito, eu disse. Abrindo a Bíblia, eu ainda estava inquieto. Mas quando eu comecei a orar. Aí eu senti uma paz assim no meu coração. É como que se eu... Puf! Eu desligasse. É como que se... Eu nem soubesse de eleição. Sabe quando você desliga? Aí eu vejo o meu cunhado entrando. Para mim é brincadeira. Eu não estou acreditando até agora. Mas aí quando a Luciana vem com esse celular. Dizendo que a nossa vice-presidente. Nos felicita por essa conquista. Meu coração. Eu não sei nem o que dizer para vocês. Não sei. Eu só sei que. Quem me conhece. Sabe que. Deus conhece o meu coração. E os meus frutos. E se ele decidiu confiar em mim. Nessa experiência. Que ele me dê graça. Que ele levante homens e mulheres. Que me ajudem em oração. Para alcançar esse objetivo. Que é de recolher os usuários de droga da rua. Irmãos. Rose. Ora aqui pela igreja. Ora por mim. Eu não tenho condições mais de pregar não. Vocês perdoam o pastor? Vamos dar uma salva de palma com Jesus. Se coloque de pé. Fecha os teus olhos igreja. E vamos orar. Soberano Deus. E eterno Pai. Senhor Deus das nossas vidas. Senhor Deus das nossas almas. Nesta noite ó Pai. Nós te louvamos. Nós engrandecemos o seu santo nome. Porque só o Senhor é digno de toda honra. De toda glória. E nesse momento ó Deus. O nosso coração se alegra. E que você nesta noite saia daqui com a certeza. Que Deus ele é fiel. Que aquilo que ele prometeu ele vai cumprir. Que os seus sonhos não estão frustrados. Que há esperança para você. Você que entrou por essas portas. Talvez cabisbaixo. Talvez triste. O Deus que surpreende. Ele está neste lugar igreja. Ele é fiel. Aquilo que ele prometeu. Um pouco oxinho de tempo que há de viverá e não tardará. Nunca. Nunca desconfie do Deus que você serve. Nunca subestime algo que você mesmo tem no teu coração. Porque Deus. Ele está no controle de tudo. Meu irmão, minha irmã. Receba agora do teu coração a alegria que vem de Deus. Receba agora do teu coração. Ânimo. Porque o Senhor. Ele te fortalece. Ele diz pra você. Se levanta. Não temas. Ele é contigo. Ele te ajuda. Ele ajudou Josué. Ele ajudou Davi. E ele também vai te ajudar. Porque Deus. Ele que está no controle da tua vida. Ele que está no controle desta igreja. E hoje nós estamos aqui alegres, ó Pai. Nós estamos aqui hermanados, ó Deus. Num só propósito. Numa só fé. Pela vida, Pai, do anjo da igreja. A qual o Senhor concedeu, ó Pai. Essa alegria para o coração dele. E nós que estamos aqui, Senhor. Se alegramos. Olha a bacharaba. Canta da balaia. Odasta, ó Pai, canta da bacharaba laia. Levanta a tua mão. E agradeça a Deus. Porque quando uma pessoa está alegre. Todos os irmãos se alegrem. Com a alegria do outro. E hoje é motivo de festa. Receba agora. Receba agora. Em tuas mãos. A paz. Receba agora do teu coração alegria. Receba agora do teu coração gozo. Porque o Deus que surpreende. Ele está neste lugar. E nada, meu irmão. Nada é impossível para Ele. Tudo isso que aconteceu. Que está acontecendo. Nasceu primeiramente no coração de Deus. E a palavra do Senhor diz. Que aquilo que está ligado na terra. Está ligado no céu. Nós te agradecemos, ó Pai. Nós levantamos as nossas mãos, ó Deus. Para te agradecer por todos os momentos maravilhosos. Que o Senhor tem nos proporcionado. E eu creio que dias melhores virão. Eu creio, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, Senhor. Abençoa, Pai. A vida do anjo da igreja. Abençoa, Pai. A vida do pastor Eduardo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor seja com Ele. Aonde que Ele colocar as plantas dos pés, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego, Pai. Esta igreja nas Tuas mãos. E desde já te agradeço. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pode se sentar. Em nome de Jesus. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. A palavra do Senhor diz aqui, irmãos, em... Nos salmos. Que você conhece salmos 21. Desculpa, salmos 23. Se você quiser abrir isso comigo. Salmos 23. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso. Salmos 23. Diz assim. Cajado, me consolam. Amém? Hoje, irmãos, você vai sair do seu lugar para ofertar para o Senhor. Não só devido pela candidatura do pastor Eduardo. Eu creio que todos nós aqui, cada vez que nós ofertamos, nós temos alegria no nosso coração. E essa vai ser uma forma de você retribuir para o Senhor tudo aquilo que Ele fez por nós. Então, você que está aqui, no momento que você pegar a sua oferta, que você vê que uma pessoa do lado não tem, você vai dividir com essa pessoa. Para que todos possam ter a alegria e o privilégio de ofertar na casa do Senhor. Mesmo, irmãos, que seja uma quantia aos teus olhos insignificante. Aos olhos do Senhor não é. Porque aquela viúva, ela tinha apenas ali algo nas mãos e ela ofertou não só aquilo que estava na mão, mas ela ofertou também o seu coração. E é isso que você precisa fazer nessa noite. Independente de qualquer situação. Então, você vai pegar a tua oferta nas tuas mãos. E se você ver que alguém do seu lado não tem, você vai dividir com essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Então, pegue agora a tua oferta. Pegue agora o teu melhor, em nome de Jesus. E se você tem para dividir, para dar ali a alegria desse irmão que não trouxe ofertar, faça isso. Porque Deus, ele te recompensa, em nome de Jesus. Se coloca de perto da igreja, pegue a tua oferta. Aquele que não tem, aquele que não tem vai estar dividindo com outro irmão. Você já olhou aí do lado, em nome de Jesus? Amém. Então, levanta o alto. Vou estar orando. Maravilhoso Deus, Deus de poder, Deus de glória. Nesta noite, Senhor, eu apresento os ofertantes, eu apresento os dizimistas, que estão, ó Pai, com atitude de amor, com atitude de alegria, levantando ao alto, Pai. Receba, Pai, com uma aroma suave em suas narinas. Prospera o teu povo, a tua igreja, 30, 60, 100 vezes mais. Porque a tua palavra diz, ó Deus, em Atos, capítulo 20, versículo 35. Bem-aventurado aquele que dá, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Ser com cada um nesta noite. Pai, eu repreendo o devorador, eu repreendo o migrador, a traça. Em nome do Senhor Jesus, que todos possam ofertar, meu Pai, nesse momento, com alegria, dando, meu Deus, o melhor para o Senhor. Eu consagro os dizimistas e as ofertas para uso exclusivo da tua obra. E desde já te agradeço. Amém. E graças a Deus. Venham todos à frente. Deposita aqui na arca da direita, na arca da esquerda. Não tendo o impresso do Santo Dízimo, você vai pegar com os obreiros, em nome de Jesus. Você vai pegar também, você vai também pegar, obreiros, o impresso da Santa Ceia. Impresso da Santa Ceia. Não tendo o impresso da Santa Ceia. Minha vida se revestirá do Teu poder, Com a pena e fé. Com ousadia eu vou no medo sobrenatural, Vou lutar e vencer, vou plantar e escolher, A cada dia vou me ver, A cada dia, a cada dia vou me ver, Onde tem fé, a cada dia, A cada dia vou me ver, Onde tem fé. Amém! Dá pra Jesus uma salva de palmas? Apaga a luz aí um pouquinho, Apaga a luz aí um pouquinho, Apaga a luz um pouquinho aí, Apaga a luz aí pros irmãos aí, Pode se assentar um pouquinho pra vocês verem, Apaga a luz aqui ó, Vai, Olha onde o bom Deus nos colocou, Entre os dez primeiros ó, Pastor Eduardo Paz e Vida, 1694, Votos pra Deus, Uhul! Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Eu quero agradecer a oração de todos, O jejum de todos, Todos que usaram o telefone, Quero agradecer todos os jovens da igreja, Que usaram as redes sociais, Samuel, Deus te abençoe, Ju, Todos os jovens, Oficiais Obreiro Rose, Meu, Eu sou eternamente grato, Você me socorreu aqui, Em várias ocasiões, Que eu tive que sair da igreja, Pra poder levar o projeto, Pra pessoas terem acesso, Deus te abençoe, Quero agradecer todos os irmãos, Que diretamente, Indiretamente, Bom Marcos, Cabelereiro, Esposa, Meu, Vocês arrebentaram lá, Aquela mulher é fogo, Ela só do cabelo, E tome, 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 Falando do projeto, E a proposta das irmãs, Que quiserem uma belíssima cabeleireira, Eu fui no estúdio dela, Gente, É chique, Levanta a mão e dá um glória aí, Os dois, Aí vai, É show, Eles são tinhosos, Só mexe com coisa chique, Então as mulheres, Que quiserem abençoar a vida deles, Vai conhecer o estúdio deles, Aqui no, É salete? Nossa, Coisa chique, Coisa de primeira, Eu vi a mulher lá, Com um monte de, Você colocando um monte de, Negócio de alumínio, Eu falei, Vixe, A mulher vai virar o Robocop, Mas Deus te abençoe, Obrigado, Oi Ivan, Zidorf, Laguna é nóis, Deus te abençoe, Estou muito feliz, Por essa vitória, Esposa da Rose, A irmã da Rose, Deus te abençoe, Grandiosamente, Todos aqui, Que pegou o telefone, Que ligou, Para conhecidos, Em Tabão da Serra, Que falaram para mim aqui, Irmãos, Meu sincero agradecimento, Deus abençoe vocês, Assim, Ricamente, Nós, Oficializamos, Que em caso de vitória, Nós iríamos aqui, Para a sede, Tabão da Serra, Eu queria convidar, Nós vamos fazer, Coisa de meia hora, Inclusive o prefeito, Provavelmente, Ele prometeu, Que iria para lá, O Fernando Fernandes, Nós vamos fazer, Uma oração, Enquanto muitos, Estão comemorando, Com festa, Fogos de arcefício, Prostituição, Cachaça, Essas coisas, Nós vamos fazer, Um culto de adoração, Coisa de meia hora, Dois, Três louvores, Um momento de reflexão, De cinco, Dez minutos, E uma oração, De agradecimento a Deus, Quem quiser participar, Conosco, E eu quero ter a honra, De receber a oração, Com imposição de mão, Aqui na sede, Da viriaz, Em Tabão da Serra, É coisa de meia hora, Não vai doer nada, Se você puder, Fazer parte, Desse início, De um projeto, De um sonho, Que Deus colocou, Nas nossas mãos, Eu vou ficar muito feliz, Com a presença de todos, Se coloque de pé, Porque eu estou assim, Pegando fogo, Oi, Oi, Fala, Fala, Cadê o testemunho dela, Jesus? Tá bom, Deixa para depois, Faz assim com a sua mão, Quem creia que foi abençoado, Eu estou doido, Vai passar, Tem um monte de gente me inspirando lá, Quem foi abençoado, Diga assim seja, Assim seja, Quem vai morar no céu, Diga, Oh glória, Oh glória, E o Senhor, Busca você, A benção da paz, Assim seja, A benção do amor, Assim seja, A benção da saúde, Assim seja, A benção da prosperidade, Que o Senhor vos leve em paz, Aos vossos lares, E que Ele vos guarde, No seu imenso amor, No seu imenso amor, Deixe agora e para tudo sempre, Feche as tuas mãos, Tome posse das suas bênçãos, Dê um abraço apertado em você mesma, Em você mesmo, Se ame, Se valorize, E saiba que entre os seus braços, E você, Está o Senhor Jesus, Que também te ama muito, Que o grande amor de Deus, A graça de nosso Senhor, E Salvador Jesus Cristo, A doce comunhão, E as consolações do Espírito Santo, Esteja sobre todos, Não só hoje, Mas para tudo sempre, No três, Vamos lá, Assim seja bem alto, Bem forte para Jesus, Um, Dois, Três, Assim, Seja, Vambora, Deus abençoe a todos, Festa, 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 Na casa do Senhor, Agora é festa, Festa, Na casa do Senhor, Agora é festa, E lá no Rio, E lá no Rio, Festa, 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 Na casa do Senhor, Agora é festa, 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 Na casa do Senhor, Agora é festa, Ninguém vai embora, Pois a nossa festa, Ninguém vai embora, Pois a nossa festa, Ninguém vai embora, Pois a nossa festa, Está, 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 A hora, Não sei se ninguém vai embora, Pois a nossa festa, Está, Festa, Na casa do Senhor, Agora é festa, Uh, Uh, Festa, Na casa do Senhor, Agora é festa, E todo mundo está, E o pastor está, E o povo de Deus, Lá no Rio, E a Z, A oito e meia, Ganhamos em décimo, Uh, 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 Na casa do Senhor, Agora é festa, Uh, Yeah, Festa, Na casa do Senhor, Agora é festa, E o povo de Deus, Da hora, Da hora, Da hora, Da hora, Da hora, Festa, Festa, Na casa do Senhor, Agora é festa, Yeah, Uh, A casa do Senhor, Agora é festa, Agora é festa, Na casa do Senhor, Agora é festa, Uh, 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 E todo mundo na festa, E todo mundo na festa, Viliasi é a festa, Viliasi é a festa, Viliasi é a festa, Viliasi, Na casa do Senhor, Na casa do Senhor, Agora é festa, Festa, Na casa do Senhor, Agora é festa, Viliasi é a festa, Viliasi é a festa, Viliasi é a festa, Oh! Música Música Agora é festa Festa O Padre Eduardo Lompe agora é festa Música 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 Música